A campanha do Setembro Amarelo tem a missão de orientar a população sobre transtornos mentais e suicídio. Hoje, colaboradores da TV Guararapes Record participaram de um encontro especial sobre esse assunto. A TV Guararapes deu um passo importante na conscientização sobre a saúde mental. Nesta segunda-feira, colaboradores da emissora assistiram a uma palestra em alusão ao Setembro Amarelo. Um momento para promover diálogo, compreensão e cuidado. Aqui nós temos um público formador de opinião, temos jornalistas, radialistas, pessoas que realmente transitam e que com mais conhecimento poderá multiplicar isso, esclarecer perante as pessoas, além de, claro, dos nossos telespectadores que merecem toda a nossa atenção. E o Setembro Amarelo é um mês de muita preocupação. Em casa, no trabalho e em outros ambientes, é possível que em meio à correria muitas pessoas carreguem sentimentos invisíveis, capazes de desencadear quadros de ansiedade e depressão. O superintendente do Sistema Opinião, Cacá Martins, comentou sobre a importância de procurar ajuda. Temos que ir nessa direção, na direção do conhecimento, tirar as lendas da frente, porque tem muitas lendas na rede social, no digital, falando uma série de coisas. Quem vai realmente saber isso é o médico. O suicídio, um dos temas tratados no Setembro Amarelo, é um problema de saúde pública, com impacto na sociedade como um todo. No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano. Ou seja, em média, 38 pessoas cometem suicídio por dia. Os estudos revelam que praticamente 100% de todos os casos de suicídios estavam relacionados às doenças mentais, principalmente as não diagnosticadas ou tratadas incorretamente. Conversar, ouvir e estar presente são formas de demonstrar que você se importa com alguém. Às vezes, por causa da correria dos afazeres no dia a dia, a gente nem percebe que a pessoa ao lado pode precisar de ajuda. E na maioria dos casos, ouvir é o melhor acolhimento que você pode oferecer. Eu acho que a gente deveria conversar sobre saúde mental sempre, porque a gente conversa sobre, ah, eu estou com uma dor no estômago, eu estou com cólica, eu estou com um problema no coração. Então, por que a gente não pode simplesmente falar sobre algum adoecimento mental, alguma questão que possa levar a gente a algum tipo de transtorno, alguma coisa? A principal coisa é estar disponível para aquela pessoa, para ouvi-la, né? É você chegar e dizer, olha, fala o que está acontecendo, como é que eu posso te ajudar. E escutar, e não já dar soluções prontas, de dizer, não, mas não pensa nisso não, não, mas não faz isso não. Se esses sentimentos, esses sintomas, esses aspectos físicos estão trazendo muito prejuízo na vida, o interessante é que seja avaliado por um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, um médico generalista. Eles podem fazer, identificar quando isso é apenas um sintoma, um sentimento, ou quando isso é um transtorno, e aí sim entrar em um tratamento. Obrigado. 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 Obrigado.